Ah, eu tava marcando, olhando, assistindo e marcando, número por número, né? E isso que eu sempre faço, se eu tiver o tempinho, eu sempre marco, assisto e vou marcando, na canetinha ali sempre. Ah, quando faltava três bolas, três números no caso, o 18, o 26 e o 60, esses números eu nunca mais vou esquecer na vida, né? Já tinha dois por um número só, né? Aí, sortearam o número 18, a próxima 26, a próxima 60, daí não deu pra aguentar a emoção, né? A emoção foi tanta, mas eu dei uns gritos só pro lema, né? Mas eu disse, segura, vamos esperar aparecer na tela o número da cartela, né? Que também nunca mais vou esquecer, 16, 18, 16, né? Quando apareceu lá, daí rolou, a emoção caiu, né? Falou comigo ao vivo, né? Mas na hora, eu já sabia que eu já tinha sido ganhador, mas na hora foi uma emoção muito grande falar com o Fernando também, porque é uma coisa, é inédito, né? É inédito, o troço é uma emoção, né? A princípio vai ficar guardado, né? Daí depois, mais tarde, com calma, a gente vai ver se vai investir em alguma coisa. A gente é aqui da Trevo de Prata, na Avenida Santa Rita, 461. Vem comprar conosco, que a gente é pé quente. Uhul! Parrompina! Êêê! Êêêê!